Abertura Bola na mão de João Vitor João Vitor faz o drop back Tentou o passe, passa no Sip O homem sabe, o homem sabe O homem sabe Que belíssimo avanço João Vitor chamou, bola na mão de João Vitor De Antacip pegou ela, ninguém para amigo De Antacip continua fazendo força com as pernas Vai chegar, vai chegar, vai chegar Rolou a bola, bola na mão de João Vitor Corrida pelo meio, de Antacip O homem tem as pernas alegres Se desvencilhou do primeiro, do segundo, do terceiro Bola na mão de Sip Se desvencilhou do primeiro, do segundo, meu Início a jogada, bola na mão de João Vitor Corrida de Sip, corrida de Sip Tentou chegar nele, não deu, corrida de Sip Pelo lado, ele ainda está vivo Homem é uma potência Vantagem curtinha, bola na mão do homem O homem saiu correndo pelo meio, ninguém para Ninguém para, ninguém para, ele se desvencilia Ele ainda está de pé, ele ainda está de pé Defesa Do Cavalarinho alinhada Vai chegar a pressão Bola no homem, bola no homem Ainda vivo, ainda vivo Saiu do tempo, rolou a bola Bola na mão do corredor Lá vem Dianta Abriu a avenida Dianta Sip Dianta Sip Snap feito Dianta Sip com a bola Ele está correndo Tentou passar por lá Abriu, vai correr por fora Consegue já Bola Bola, rolou a bola Corrida pelo meio É o Sip É o Sip Dianta Sip Salve Dianta Sip Obrigado.